A CIDADE NO BRASIL O meu amor, quanto levou, foi pra eu merecer Antes um mês eu já não sei E até quem me vê, lendo jornal Na fila do pão, sabe que eu te encontrei Ninguém dirá que é tarde demais Que é tão diferente assim Do nosso amor A gente é quem sabe pequena Havaí me diz o que é Se for o que eu te mostro a alguém Afim de te acompanhar E se o caso for vir a praia Eu levo essa casa numa sacola Eu o encontrei E quis duvidar Tanto clichê Deve não ser Você me falou Pra eu não me preocupar Ter fé e ver coragem O amor E só de te ver Eu penso em trocar A minha TV No jeito de te levar A qualquer lugar Que você queira E ir onde o tempo for Que pra nós dois Se sair de casa Já é Se aventurar Vai e me diz o que é Se cedo que eu te mostro a alguém Afim de te acompanhar E se o vento for Te levar Eu sigo essa roda E me pego carona Pra te acompanhar